A receita dessa sexta-feira, sua linda, ensinada pelo chefe, é uma deliciosa copa-lombo agridoce. Gostei, não é? Ah, eu adoro copa-lombo. Agridoce é o equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. A vida é assim, a vida é agridoce. É. Fui profético, eu fui poético. Ah, bom. É, profético. Acho que ele fez que deu uma errada aí. Fui poético, a vida é agridoce. Lembrei de uma música da Xuxa. A vida é uma festa. Beijo, Xuxa, que também assiste a gente quase todos os dias. Hoje não, porque ela é vegana. É, hoje não. Vamos para os nossos ingredientes? Então vamos lá. Para fazer essa copa-lombo agridoce, você vai precisar de um quilo de copa-lombo em cubos grandes. Dois dentes de alho, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, uma cebola, um talo de alho poró, quatro talos brancos da cebolinha verde, quatro talos de cebolinha verde. Olha, chefe, você vai pegar o talo branco da cebolinha verde e depois quatro talos de cebolinha verde. É, aqui, ó. Qual é a diferença, chefe? A diferença é que um eu vou refogar, é o branco, e o outro eu vou colocar na finalização. Então você vai aproveitar tudo? Tudo, 100%. Isso aqui é maravilhoso. Fácil, né, Abby? Gostei. Eu adoro essa preparação, adoro, 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 eu gosto muito dessa mistura agridoce. Eu acho que esse tipo de culinária, essa culinária oriental, ela foca muito no agridoce, né, porque eles gostam de mostrar nos pratos, no paladar, tudo que a comida tem para te entregar, tudo. Então tem doce, tem o ácido, tem a gordura, tem a fruta, enfim, eles gostam de fazer essas misturas aí, que a gente também gosta, né? E harmoniza bem. Harmoniza muito bem. Que você come, não fica pesado, não se sente, né? É feito na medida... Tem que estar tudo organizadinho ali. É feito na medida correta, tudo certinho, na sua quantidade correta, harmoniza perfeitamente. Até para quem não gosta, fala assim, ah, eu não gosto dessa mistura, é porque às vezes não conseguiu, ou estava muito agri, ou estava muito doce, né? Tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio. Exatamente. Então simbora. Bora lá? Vamos. Então vamos nessa. Copa lombo, vamos falar um pouquinho sobre a copa lombo. Copa lombo, gente, é muito próximo do lombo, é a parte de cima do lombo. Tá. A parte mais escura de qualquer animal é sempre a parte mais saborosa, é sempre a parte mais macia. Se você pegar, por exemplo, a sobrecoxa, que eu falo sempre aqui, é a parte mais escura do frango, por isso que ela é macia, ela é tenra. A copa lombo é a mesma coisa. É aquela parte de cima da bisteca, sabe quando você faz a bisteca, fica branca, porque ela não tem tanta gordura assim? Aquela parte de cima que você deixa por último, que é a mais macia de você comer, essa é a copa lombo. Então faça, comece a utilizar na sua vida a copa lombo, que você vai ver só que delícia é, muito mais gostosa, a gordura dela é maravilhosa. Tá? Tá. Para começo de conversa, vamos colocar aqui, ó, sal, temperar. O sal, gente, a gente sempre faz fora da panela, nunca coloque o sal na panela, porque a gente precisa dessa crostinha, que o sal vai criar quando tiver ali o contato com a panela bem quente. Então isso é muito importante. Temperei com sal e pimenta, vou mexer aqui um pouquinho, ó, e vamos começar colocando as carnes. A carne precisa selar, a gente precisa selar essa carne de todos os lados, para ela ficar bem caramelizada e evitar com que o suco dela vá embora. Então é muito importante, a sua frigideira, a sua panela, tá bem quente mesmo. Deixa levantar um pouquinho de fumaça até, para você, ah, mas qual é o ponto? Deixa levantar um pouquinho de fumaça ali na sua panela, aí sim, você vem com azeite, coloca um pouquinho de azeite, ó. Ó, a fumacinha que eu tô falando, ó, não sei se dá para o pessoal ver de casa. Tá vendo? Tá bem quente, né? Bem quente. É este momento que a gente precisa colocar a carne, tá bom? Para fazer o ti. Para fazer o ti, Ab, e assim, porque se eu coloco ela com a temperatura baixa... Vai sair a aguinha, né? Então, automaticamente, eu já coloco uma carne gelada aqui, ela já vai diminuir a temperatura. A panela ajuda muito, importante ser uma panela também de fundo grosso, porque assim ela mantém mais a temperatura. E se eu coloco ela fria, vai começar a soltar a aguinha, a aguinha, a aguinha, e aí não vai colorir sua carne, ela não vai ficar gostosa. Todo o suco dela, ó, vai embora. E isso é sabor, gente, então a gente precisa manter esse sabor dentro da carne, tá bom? Vou deixar aqui, ó, como a minha panela é grande, eu vou abrir um espacinho e já vou colocando os temperos, Ab, ó. Vou colocar o alho para dar uma fritadinha aqui, ó. Pronto. A parte branca da cebolinha posso colocar junto também. Ó, como a Ab falou, 100% da cebolinha hoje. Vou colocar o alho poró. Primeiro esses três elementos, porque esses três aqui, o alho, além de ter bastante gordura, não tem água. O alho poró é a parte branca da cebolinha, também não tem tanta água. Então a gente pode colocar aqui para poder refogar primeiro. Feito isso, ó, quando você vê que já dourou o alho, ó, eu vou até virar a carne para você ver o que eu estou falando, para ela ficar já caramelizada. Ó, como a panela quente faz toda a diferença, gente, ó. Está vendo aqui, ó? É muito importante esse processo. E vai juntar também no fundo da panela aquela casquinha, que é puro sabor, né? Não tem que ficar assim. Aí sim, ó, depois que eu dourei o alho, posso entrar com a cebola, que tem água, que vai parar o cozimento do alho aqui, não vai deixar ele passar do ponto. Posso colocar também o pimentão amarelo e o pimentão vermelho, os dois sem a parte branca e sem a semente, que é o que traz a acidez, né? Apesar de ser uma comida asiática, se você não tirar a parte branca, você vai ficar com a zia. É. E aí não é legal, tá bom? E se você mente, você não fala a verdade. Exatamente. Exatamente. É isso aí, Arthur. Muito bem. Misturei, entro com a pimenta dedo de moça, também sem a semente, que nesse caso aqui, Abe, a semente vai trazer o quê? Vai trazer picância. E a gente não quer picância nesse prato. Se você quiser, fica ali com a sementinha, que vai ficar gostoso também. Não briga. Não, não briga. Porque a cozinha asiática é picante. É uma comida muito picante. A gente que não tem esse costume aqui, principalmente no sudeste, de comer algo tão picante assim. Mas a comida asiática, a tailandesa, a chinesa, já tem como sua natureza uma comida bem picante. Picante. Eu gosto bastante, sabia, de comida picante. Mas aí eu tento dar aquela equilibrada. É. Se não, pega meio mal. Ó, coloquei aqui tudo. Vou entrar agora com o açúcar mascavo. Aí você vai me perguntar, pode ser o açúcar cristal, o açúcar normal? Pode, mas aí diminui a metade. Pode ser o açúcar normal? Boa pergunta, Aline, muito obrigado. Pode, mas aí você diminui na metade a quantidade, tá bom? Então vai ficar muito doce, né? Vai ficar muito doce, então você diminui na metade. É só um pouquinho doce, gente. É só um... Não é pra ficar doce aqui, não. Não é uma sobremesa. Mas o mascavo, ele também dá uma coloração diferente, né? Dá. Ele carameliza, mas a coloração fica mais escurinha também, né? E esse sabor do mascavo também ajuda bastante. Esse sabor mais forte do açúcar, né? Ajuda muito na preparação de comida salgada. Quando eu feito isso, ó, já dá aquela caramelizada mais ainda com a doçura. Tá vendo? Já fica essa cor maravilhosa, linda. Vou entrar agora com o vinagre de maçã. Pode ser outro vinagre? Pode. Não tem problema também. Pode ser, tá? É que o de maçã é um pouco mais suave. É. Por isso que eu prefiro optar sempre pelo de maçã. Ele suaviza um pouco mais. Se você tem em casa, também faz muito bem pra saúde. Com certeza. É o vinagre de maçã. E aí eu prefiro o de maçã justamente por isso, porque ele é um pouquinho mais suave, não é tão agressivo assim. Mas se você tiver, não precisa sair pra comprar o vinagre de maçã. Também dá uma diminuída. Diminui um pouquinho. Pode ser um vinagre de arroz, pode ser um de vinho branco. Até o de vinho tinto aqui também cabe. Aqui não vai ter problema, né? Vai ter. A coloração vai ficar escura, então não tem problema nenhum. Venho aqui agora com ketchup. Que vai trazer um docinho também, um monte de especiarias legal. E finalizo agora com o tomate pelado. Ou o molho de tomate que você tiver aí na sua casa. Se você faz aquele molho de tomate naturalzão aí, pode usar também, que também fica bem gostoso. E aí o que eu faço? Deixo isso aqui cozinhar por um pouquinho. Só um pouquinho só. Só pra poder... Só pra poder ficar um pouquinho mais cremoso. E um detalhe importante, a copa lombo, diferente por exemplo de um pernil em cubos, ela cozinha super rápido. Não é uma carne de longo cozimento. Não precisa ficar cozinhando demais, tá? É o suficiente aqui, ó. Colocou isso aqui tudo, aí você entra com o abacaxi que também vai soltar água. E aí já é o suficiente pra ela ficar no ponto certo, tá? De preferência também, gente, se você tiver opção de escolher, faz opção por um abacaxi um pouco mais ácido também, menos doce. Não precisa ser aquele abacaxi muito maduro. Pode ser um abacaxi mais verdinho, né? Porque nesse caso aqui a acidez combina mais do que o doce, que já tem o doce do açúcar mascavo. Certo? Certo. E aí a gente vai deixar agora cozinhando isso aqui por aproximadamente uns 15 minutinhos. Não é muito mais do que isso, não. O ideal é a gente tampar, deixar ela tampada. Ah, cozinha tampada toda ou semi? É. Por que, Ab? Porque acaba secando esse líquido e acaba queimando a parte de baixo. Quando a gente tampa, a gente abafa, é o esquema da chuva, né? Que eu falo, né? O vapor bate na tampa e vai escorrendo água na lateral, fazendo com que o alimento não queime e cozinhe melhor, ainda fica mais gostoso. Legal. O abacaxi também, o ácido do abacaxi vai ajudar a deixar a carne mais macia. Sabe que um dia, uma vez, faz muito tempo isso, mas o meu pai, uma vez, aprendeu. Ah, aprendi um tempero bom aí pra fazer um churrasco. Bateu lá um suco de abacaxi, a Biane, pegou lá uma carne dura, fez um monte de espetinho de carne dura e deixou aquilo de um dia pro outro. A Biane, quando ele foi pegar o dia, jogou tudo fora, ficou purê. Ai, tadinho. A carne se desfez inteira naquele ácido. Porque o ácido do abacaxi é muito forte, é muito forte mesmo. Eu trabalhava em hotel, a gente descascava muito o abacaxi, os dedos falavam carne viva. Então, é um ácido muito poderoso. Ele vai deixar a carne um pouquinho mais macia também, tá bom? Tá, mas pouco tempo. Pouco tempo, é só aqui, tá bom? Não deixa marinando igual meu pai fez, não? Falar isso, um abraço pro meu pai, saudade do meu pai. Falar isso, não deixa marinando igual meu pai, não? Se desfez, quase se desfez até o palito do churrasco, sabe? Quase a madeira derreteu também. E aí você deixa cozinhando 15 minutinhos e aí tá pronto. Se você quiser, aí é opcional. Eu deixei na receita um pouco de amido de milho pra engrossar. Se você quiser, no final você vê que ele tá um pouquinho mais ralo ali, juntou um pouco de líquido, mistura um pouquinho de amido de milho com água, coloca na finalização e aí seu molho vai ficar extremamente cremoso. Tá bom? Aqui não vai precisar, porque como eu tô olhando aqui, provavelmente não vai precisar não, ele já vai tá no ponto certo. Beleza, Bibi? Foi, hein? O que você fez ali do lado? Então, ó, tá aqui, ó, eu fiz um bifum pra acompanhar, que é essa massinha aqui, gente, que você encontra em todos os supermercados. Super saudável essa massinha. Muita gente fala assim, ah, não tem nada sem glúten. Bifum não tem glúten. Você que quer comer uma massa sem glúten, como o bifum. Não é caro, é barato. Ele cozinha em um minuto. É muito rápido, né? E dá pra você fazer várias coisas com ele. Eu vou trazer mais umas receitas de bifum. Eu acho que tá legal. Uma saladinha de bifum, né? Um macarrãozinho legal. Até porque, né, vai começar a ficar mais quente também, vai ficar mais fresco. E aí, na sua casa, consuma mais esse bifum, que ele é bem gostoso. Facinho, facinho de comprar. Deixa eu pegar aqui uma colher. E rende, né? Que vem bastante também. Rende muito, Aby. Rende muito. É um belo de um acompanhamento. Vamos colocar aqui um pouquinho pra você, nos meinhos, assim, ó. Pronto. Um pouquinho pra mim. Também, hein? Aqui, ó. Um pouquinho mais. Pronto. Vamos retirar aqui, ó. O Cris já tá ali, ó. Tá comigo, Cris? Tá comigo, Cris? Ah, danado. Aí, Biane, ó. Olha que bonito. Que maravilha. Bonitão, né? Tá bonito, hein? Olha aí, gente, ó. Olha isso aqui. Fala sério. Hein, Biane? Bonito, bonito, bonito. Olha aí. Que beleza. Como diz, Rogerinho, lindo, lindo, lindo. Grande Rogerinho. Contei nos corredores da TV hoje. Grande Rogerinho. Vamos finalizar agora, ó. Pra finalizar, como eu te falei, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha, um pouco maior hoje. Cebolão. Cebolão. Um pouquinho de óleo de gergelim, sempre no final de óleo de gergelim também, tá? Porque ele satura. Quando você coloca ele pra fritar no lugar do azeite, por exemplo, ele satura e perde o gosto, perde aquele sabor que a gente precisa. Aqui a gente quer aroma. Então, um pouquinho aqui, ó, do óleo de gergelim, pronto. E se quiser também, um pouquinho de gergelim torrado. No final, a gente coloca nos nossos pratos. Gostou, Ab? Bonito, tá? Bom, né? Um pratão. Vamos pegar aqui, ó. Pegar seu prato. Ó. Aí. Nossa, o cheiro do óleo de gergelim é... O cheiro que é incrível, tá? Pegou... Pegou... É... Eu achei meio... Né, Andresa? Peguei uma colher vazada. Achou que tava pegando uma concha, pegou uma colher vazada. Não, eu só... É que o problema é o seguinte, é que eu só tenho aqui umas 400 colheres, assim, por aí. E eu peguei a vazada. Ah, sabe o que a gente vai fazer? Vai fazer uma reportagem pra falar pras pessoas em casa o que é o necessário ter numa cozinha. Ah, isso é legal. Isso é legal a gente fazer, né? A gente falou que ia fazer, a gente precisa fazer mesmo, né? Sei lá, você vai morar sozinho, você vai casar, por exemplo, ou você quer dar uma repaginada na sua cozinha e falar, ah, eu quero comprar o que eu realmente preciso, tem muita coisa aqui que eu já não uso mais. A gente vai mostrar pra você. Porque às vezes você compra coisa a mais e deixa de comprar uma coisa que é necessário, A gente vai fazer isso pra vocês, vai ser bem legal. Ah, eu já tava indo, sabe? Um pouquinho de argilin. Fica tão bonito, né? Não fica legal? Eu gosto. Adoro argilin. Eu também gosto bastante. Bora ver agora. Bora. O cheiro tá bom, hein? Não, o cheiro tá incrível. Tá muito bom. Incrível. Incrível, Andresa. Bora ver, bora ver. Eu tô misturando tudo. Uhum. Esse é o que tá bom, hein? Tá bom demais. Nossa. Nossa, fica tão saboroso. Não fica hábito. E esse agridoce é incrível. E bem equilibrado, né? É muito equilibrado. É isso que eu ia te falar. Ah, mas tem gosto de doce? Não. Ó. Sabe o que eu gosto muito do abacaxi cozido, assim? Ele perde o doce. É. É muito bom o abacaxi desse jeito. Eu adoro. Abacaxi grelhado. E ele equilibra muito bem com o prato, né? Gente, ficou bom, hein? Incrível isso aqui, né? Tá bom. Tá deixando a gente comer? Ela tá. Só se... Arrasou? Você tá ouvindo? Eu não tô ouvindo nada. Não, não. Ela não tá falando nem com a gente, eu acho. Nossa, isso aqui tá demais, tá? Arrasou. Bom, tá? Nossa, adorei também, ó. Nossa. Pratão, tá? Muito bom. Aquele que abraça. 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 Tá muito equilibrado, nada aqui tá fora. Muito, muito bom. Aquele que abraça.